Olá, gente! Mais um ao vivozinho bem gostoso pra vocês. Como é que estamos? Infelizmente, as coisas não são muito boas para o Brasil, né? Porque de ontem para hoje foram mais de 700 mortes por causa do coronavírus, né? E é uma coisa, assim, que mostra que esse governo não está nem aí para essa pandemia, né? Porque nós vemos somente esse número de mortes crescendo diariamente. Eram 600 mortes por dia, né? Agora são 700. E o que o presidente estúpido faz? Ele fala que vai fazer um churrasco. Churrasco. E aí viu que foi criticado e o que ele fez? Aí ele falou que eram 30 pessoas e que se desse na telha dele, ele colocaria mil. Não é um idiota completo? Não é um irresponsável? Esse cara já tinha que ter caído há muito tempo, né? Mas agora eu acho meio complicado porque ele acionou a corja em troca de cargos. Então vai ser bem difícil que o Congresso conceda um pedido de impeachment, que já tem mais de 20 pedidos. Nem a Dilma teve isso. Mais de 20 pedidos de impeachment. Por muito menos a Dilma caiu, né, gente? E esse merda está aí falando bosta todos os dias, né? E tem o gado que muge atrás dele porque isso aí não é ser humano. É gente burra que muge atrás desse imbecil. Hoje, né, como eu tinha dito, né, 700 mortes de ontem pra hoje só aumenta, é o número de mortes. E o que que o merda faz? O merda fala que vai fazer churrasco. É um idiota completo, cara. Porque assim, ó, ele tá no cargo mais elevado do país. Então ele tinha que ter o mínimo de responsabilidade e também de empatia pelas pessoas que não são familiares por causa dessa... E o que que esse idiota faz? Ele ri. Ele fala merda. Foi como eu tinha dito antes, né? Há pessoas simples e há pessoas simplórias. A pessoa simples é aquela que, assim, não tem muitos, muitos luxos. Aquela pessoa, mas é que não liga, né, para todas essas prerrogativas sociais, né, de uma roupa de marca, de talheres XYZ. Isso aí que é uma pessoa simples. Mas a simplória é aquela que tem orgulho de ser burra. Isso é o caso do Bolsonaro e também dos bolsominions. Eles têm orgulho de serem burros. Eles têm orgulho de serem imbecis. Sabe? É um culto hoje que tu vê a imbecilidade. Parece que é feio, né? A pessoa que lê, a pessoa que tenta é saber mais. É feio. É feio. Hoje em dia é perda de tempo. Né? Porque os bolsominions acreditam naquilo que chega pela universidade. Universidade, né, Whatsapp. Eles acham que aquelas correntes de Whatsapp conduzem à luz e à verdade. Conduz à luz do teu, né, estábulo, né, ô idiota. Vamos combinar, né, gente? Mas fora esse preâmbulo de muita raiva desse imbecil, que é o Bolsonaro, né, Mas nem precisa mais falar, né, imbecil e Bolsonaro, que são palavras sinônimas, né? Porque até uma série lá de fora disse Você é Bolsonaro? Basta procurar na... Vocês vão ver que tem uma série que fala que a pessoa, por ser burra, ela é chamada de Bolsonaro. Então vocês vão ver como é que a criatura aí, que tem um gado que defende, ela é vista lá fora, né? Porque não pode ser uma coisa muito certa que somente os bolsominions estejam com a razão. Porque grupos diferentes... Bolsonaro é burra. Mas os bolsominions acham que eles estão com a razão, né? Então o que é que a gente faz com essas pessoas, né? Por isso que eu não encontro um na minha frente. Um é porque nós estamos de quarentena. Se eu não tivesse gente, eu ia raspar a cabeça de um bolsominion na BR. É o que mais dá vontade, gente. Porque olha... Tadinha de aguentar a gente burra. Mas, vamos falar assim, ó. Vocês já repararam que pela... A maioria dos anos terminados em 20 Ou próximos Eles têm grandes tragédias? Vamos lembrar de umas grandes... Assim, é de grandes fatos Em que os anos terminados registraram grandes mortes e grandes tragédias. Em 1520, o mundo assistiu a uma... Epidemia... Varíola. Como é que a varíola chegou a essa proporção de morte? Estima-se que Mais ou menos de 1520 Até... Até mais ou menos 1530 Mais de 50 milhões de pessoas morreram Principalmente na América. O que que estava acontecendo nessa época? Outros... Estavam conquistando a América. E aí eles trouxeram Além da violência Eles trouxeram E a varíola Ela se espalhou Fogo Entre Entre os índios Então A gente Primeira pandemia Sem contar A peste negra Antes, né Que matou Boa parte Das populações Indígenas Aqui na América Os governadores creem Que a epidemia de varíola Em 1520 Ela foi a causa Da queda do Império Asteca Só pra ter uma ideia O impacto que teve Essa primeira Moderna Depois Em 1620 Não foi bem uma pandemia Mas foi um fato assim misterioso Um navio Permaneceu Dois meses Fugindo do inverno E aconteceram muitas Sem tripulantes Metade Dessa tripulação Morreu Mais um fato Sobre um ano Terminado em 20 Aí 100 anos depois Em 1720 Teve uma Reedição Da peste negra Só que em Marsélia Lá no sul Da França Chegou Um navio Com Com peças De tecido E um passageiro Estava infectado Com peste negra Além dos Tecidos Porque vocês sabem Que a peste negra Que a peste negra Ela vem do rato Que ela vem da pulga E aí essa pulga Pica as pessoas E elas se infectam E aí a peste negra Voltou A Europa E Pro metade Da população De Marsélia Marsélia Na época Tinha 400 mil Habitantes 200 mil Habitantes Morreram Por causa Da peste negra Lá em Marsélia Aí quase 100 anos Depois Em 1817 A gente teve Uma epidemia De cólera Também é de Proporções Mundiais Mais Milhões de mortos Em 1917 A gente teve A Ou seja Perto lá De 1920 Em 1910 A gente teve A gripe Espanhola Que 50 milhões De pessoas No mundo Entre elas O presidente Brasileiro Da época Rô Que 20 Lá no final Ou próximo Tem grandes Catástrofes Aí 2020 A gente teve Quer dizer Está tendo O Coronavírus O Corona Então Está aí Matando Bastante Gente Também Não mata Tantos Milhões Porque Nós temos A Conexão Ruim Foda Vamos lá Então Aí A gente Fica pensando Puts Mas por que Sempre Nessas datas Que Acontecem Essas Tragédias Entre as Várias Teorias Que Explicam Por que Que Acontecem Essas Coisas Eu li Um livro Que é do Nostra Nostradamus Eu tenho Um livro Dele Que fala Das Profecias Que ele Teria Feito E aí Ele fala De duas De uma Assim Que eu acho Que é mais Forte Porque a outra Não é tanto Que o Nostradamus Vocês sabem Quem foi Ele foi Um cara Da França Que ele Viveu No século Dezesseis E ele Assim Falou muita Coisa Que As pessoas Interpretam Como Profecias E aí Numa dessas Profecias É o Nostradamus Falou Que Viria Num ano Gêmeo Que que é Um ano gêmeo 2020 Que tem Os seus Algarismos Iguais Que Viria Num ano Gêmeo Uma Rainha O que que é Uma rainha Alguém Que usa Uma Coroa E o Corona Ele é Coroa Em Latim Que Viria Uma Rainha Do O Do Oriente Vinda Dos seres Da noite Dizem que O Coronavírus Veio do Morcego Já teve Muitas pessoas Mas é que falaram Que ele vem Mas é do consumo Da carne De morcego Que lá Na China Isso é bem Comum Que Transformaria Os povos Do crepúsculo Onde que é o crepúsculo É no ocidente Então O Nostradamus Teria Entre aspas Previsto A pandemia Do Coronavírus Em 2020 Mesmo Um ano Gêmeo Uma Rainha Espalharia Morte Lá no Quer dizer Aqui no Ocidente Agora A gente fica Com essa pulga Atrás da Orelha Será mesmo Que Ele Viu Isso aí Ou Teoria Daquelas Coincidências Que nos Assustam Apenas Então A gente Ficar por aqui Não vou tomar Muito tempo De vocês Agora Fazer A minha Jantinha Estou com fome Já Fazer uma Massa Coisa assim Mas Sempre que Eu ler Alguma coisa Interessante Eu trago Em um Vídeo Ao vivo Para vocês Tá bom Agora eu estou Lendo Quer dizer Um livro Eu estou Relendo Que é 20 mil Léguas Submarinas Outro livro Eu estou Lendo Que é Dessa Escritora Nigeriana Que é Excelente Vocês podem Ler Qualquer Coisa Dela Que vale Muito A pena E um Outro Livro Que eu estou Lendo É para Preparar Uma Aula Para Outra Semana Para os Meus Alunos Que é Sobre Ficção Científica Esse Calhamacinho Aqui Aí eu Já estou Já li Acho que Um quarto Do livro Aí quero Ver se Hoje Para eu Preparar Uma aula Bem Tá bom Gente Um beijo Fiquem Bem Cuidem-se E Paz Na terra E fogo Nos Fascistas Porque é Assim que tem Que ser Esse pessoal Ele só Entende Mesmo Da base Da porrada Já que A gente Ensinar E falar Eles não Ouvem Então eles Só entendem Na base Da porrada Mesmo Tá bom Beijo Tchau 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 Tchau